Fala galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos a Dicas de Arquicad. Aqui sou Felipe Mendonça, arquiteto e professor de Arquicad. E é o seguinte, hoje temos uma dica bem legal que é fazer esses círculos, essas linhas de chamada com zoom no Arquicad, na prancha. E isso é uma dica muito legal para o seu trabalho, ou se você for fazer uma diagramação para o seu trabalho desse ser e tal. Esse aqui é o trabalho do Alisson Rodrigues, ele é lá do Brasília, do Instituto Federal, que é a Requalificação Urbana e Interesse Social, Rua do Sol, certo? Ele fez a requalificação, fez o projeto todo no Arquicad, mas como ele é iniciante no Arquicad, então como muita gente faz isso, se aventura a fazer o TCC em um software BIM. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu TCC, eu comecei a fazer no Revit e não consegui terminar porque era muito complexo, muito complicado, voltei para o CAD, isso mesmo. E fiz o TCC todo no CAD. Mas claro, eu tive ajuda para fazer todos os cortes. Na época eu trabalhava e todo mundo se reuniu. Hoje vamos ajudar o Felipe a terminar o TCC dele. Então todo mundo fez um corte e foi muito bacana. Mas para evitar isso, eu não gosto muito de pedir ajuda, sabe? Uma coisa minha mesmo. Eu gosto de ajudar, mas pedir ajuda eu não gosto. Não me sinto muito confortável. Aí tem o Arquicad. O Arquicad você faz vários cortes, por exemplo, esse projeto tem quatro cortes. Então é fácil, só você criar uma linha de corte, pá. Só configurar cota, cota de nível, nome dos ambientes, alguma superposição gráfica e pronto, certo? Ele é meu aluno da Layout. Ele falou que fez 70% do custo básico, não deu tempo ainda de terminar. E eu vou agora dar uma dica aí, que é fazer esses círculos aqui. Então, roda a vinheta e vamos para mais uma dica de Arquicad aqui no meu canal. Então, como que eu fiz isso? Eu vou fazer o seguinte, eu criei uma prancha, certo? Está aqui os asos dele, nome, treinadinho. Eu vou criar agora uma nova prancha, vou refazer essa planta. Novo Layout. O que que eu faço? Eu clico aqui em Personalizar, né? Eu coloco aqui tipo 01, mas no caso aqui não vai ser 01, eu vou colocar 00, só para a gente fazer o teste. Temos aqui o nome do Layout. Coloquei planta de implantação, eu vou mudar aqui para planta de situação. É a mesma coisa, em alguns lugares não são. Pronto, criei a minha prancha. Mas isso é o seguinte, você tem o projeto, certo? Está aqui o projeto, no mapa de projeto. Tudo que você fizer aqui, ele não fica salvo. Para você salvar, você tem que vir no mapa de vista. Então, aqui, no caso, é esse daqui. Mapa de implantação. Olha que lindo. Pronto. O que que eu fiz? Configurei, então, 1 para 100. Criei um vegetal. Ajustei aí, ficou bem legal. Então, o que que eu fiz? Vim aqui, salvar a vista atual, certo? Para salver. Aí, eu vou voltar agora lá na prancha. Vou pegar essa planta de implantação e vou arrastar para aqui. Olha só que facilidade. Pronto. Olha só. Está aqui o meu projeto. O meu não. Do lado. Então, eu pego esses hot points, os pontinhos pretos. Tinha que ser black point, não hot point. E, olha só. Se liga nesse pulo do gato. Digita F. Olha só. Ele vai mudando todas as opções da paleta flutuante. Isso tem no guia do atalhos que eu vou disponibilizar aqui embaixo, certo? Baixe. Porque em breve vai ter um workshop de ArchiCard e Dreamotion. E eu estou preparando e está ficando muito, muito, muito massa. Então, vamos lá. Eu cliquei aqui, vou organizar. Pronto. Organizei. Agora, cadê a minha legenda? Olha só, ele está lá longe. O que eu faço? Ctrl T. Sempre você vai usar Ctrl T, que são as definições. Não posso fazer nada com esse barulho atrás. Ai, o que eu faço, filho? Olha só. Eu posso criar uma moldura, certo? Isso eu utilizo mais quando eu vou fazer um recorte. Temos aqui o título, né? Assim, desenho do título. E aqui, ó. Título de texto. É o tamanho. Você pode ajustar aqui. Mas a gente vai aqui, ó. Em título de desenho. Lá no comecinho. Nessa aqui, ó. Posição para. Você clica em desenho. Clica aqui embaixo e você escolhe qual posição que você quer. Eu gosto de colocar aqui na frente. Olha só. Ele vai automaticamente. Bacana, né? Muito bom. Bom, agora vamos supor que eu queira fazer agora as linhas de chamada. Como que eu faço, Felipe? O que eu fiz? Eu criei uma pasta aqui, ó. Uma pasta, não. Um mapa de vista. Não tem nome, certo? Coloquei uma escala de 1 para 100. Eu posso colocar uma escala 1 para 5N, por exemplo. Para dar mais um. Venho aqui substituir. Aí eu vou lá na minha planta. Pego o desenho, né? Jogo para cá. E vai ficar gigante. Mas aí você vai para aquela área que você quer. Certo? E nesse caso aqui, por exemplo. Eu já tenho. Eu vou pegar. Essa parte aqui, ó. Mais ou menos essa parte aqui. Então o que eu faço? Eu vou pegar um círculo. Mais ou menos aqui, ó. Desenho esse círculo. Vou agora. Diminuir. Clico aqui na face. Olha só. Ela já ativou essa aqui. Você vai até, ó. Aqui na proximidade. Aqui na tangente. Sei lá. Não lembro como que é. Eu perdi essa aula de biologia. Você vem de novo aqui, ó. Você vai criar um retângulo. Um quadrado, né? Dentro dessa circunferência. Olha só. Por que, Felipe? Porque aí. Agora ficou só o bloco, né? Deixa eu mudar. Vou clicar aqui agora, ó. Que eu posso alterar aqui pra onde eu quiser. Fazer assim, ó. Atualizar. Pronto. E agora, Felipe, o que eu faço? Ó, tá atualizando. Pronto. Você vai clicar aqui e vai arrastar pro meio. Depois, você vai clicar na face e vai aqui, ó. Na segunda opção, curvar esta. Também, você pode fazer o seguinte. Ó, aqui já curvou. Não é essa. Essa aqui. Você também pode criar uma trama. Certo? Você coloca uma trama no desenho todo e circula e recorta aquele buraco que você quer que apareça, tá? Então, olha só. Eu já fiz. Isso é um exemplo, tá? Não tá perfeito. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar. Vou mover aqui, ó. Pra minha prancha. Nossa, Felipe, ficou gigante. E agora? Você vai clicar aqui, ó. E vem na última, que é alongar, esticar, você vai diminuir. Mas ele vai mudar a escala. Essa é a intenção. Isso aqui não é pra estar em uma escala, tá? Isso é só um zoom que eu criei. Então, coloca aqui onde eu quero. E agora a gente vai pras outras configurações. Então, CTRL T. Vamos colocar. Pra começar, não vai ter título. Então, você pode desativar título. Caso você queira adicionar o título, você pode deixar o título. Deixa eu ver. É isso aqui. Você vem aqui, título de desenho. Você vai no segundo. Coloca aqui linha individual. Mostrar texto de ID. Você pode mudar aqui, certo? Ou não. Texto personalizado. Você pode colocar aqui o texto que você quiser. Certo? E aqui tem toda a escala. Você pode tirar a escala. Olha só. Vai aparecer um nome ali. E aqui você pode configurar só essa palavra. Caso tiver a escala, nome, número. Você pode configurar isso também. Aí quando você clica em OK, por exemplo. Ele vai aparecer. Olha só. Tá aqui. Tá? Você pode fazer isso também. Mas, nesse caso, eu vou desativar moldura. Eu vou criar uma moldura. Uma linha casejada. Pra dar a entender que tá... Olha só. É um zoom, né? Então aí eu vou pegar um outro círculo. No lugar que eu criei. Mais ou menos aqui, ó. Pronto. Criou um círculo aqui. Então, utilizando linhas. Eu vou clicar. E vou fazer isso. E ele já tá configurado pra utilizar a linha casejada 2x1. Tá? Então. Basicamente. Basicamente. Então, completamente. É isso. Que faz um zoom no ArchiCAD. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. A gente se vê na próxima semana. Com mais dicas tops aqui no meu canal. Certo? Fui. E até a próxima semana.